E, Tobias Barreto, a voz do povo é quem diz Estamos na Lagoa da Porta. Aqui se esperava um projeto de urbanização e revitalização que deixariam esta área como uma das mais belas da cidade. E o que vemos hoje é mais uma obra inacabada e abandonada pela administração municipal. Meu nome é Raimundo Vajão, moro aqui no setor da Lagoa da Porta. Essa obra começou e parou, tornou a começar e parou novamente. A Lagoa não foi revitalizada e pode ser soterrada a qualquer momento pelos entulhos deixados pelo abandono. E eu quero ver quando é que vai sair essa obra aqui. Mais uma obra que ficou apenas na ordem de serviço. O que precisa para essa obra ser concluída? Um prefeito de pulso, com compromisso com o povo e com vontade de construir uma Tobias para todos. É hora da mudança, Diógenes Prefeito, pra ver o teu povo feliz.